A Cico está muito animada em apresentar o nosso novo display com alguns produtos para setup rápido. Aqui estão alguns produtos por ajuste manual e também alguns produtos por ajuste totalmente automatizado. O sentido por trás disso é usar, ao invés de um contador mecânico, usar um produto para automatizar completamente o setup. Também vemos aqui o nosso ETC5000, um painel touch de controle fácil que inclui escolha de receitas e gerenciamento de usuários para que você possa comunicar um destes produtos com qualquer PLC ou display de controle. Fornecemos inclusive todas as instruções para que você consiga fazer a integração. Deixe-me falar um pouco mais sobre nossa linha de indicadores. Há um display com duas linhas. A primeira linha mostra o valor real e a segunda linha mostra o valor alvo que você enviou do seu PLC ou da nossa IHM ETC5000 para os dispositivos. Sendo assim, você consegue um feedback com os LEDs de posição que mostra se você está na posição ou não. Eles também podem ser operados manualmente, mas ainda assim fazem a supervisão de posição. Nós também temos o controle totalmente automatizado, o que facilita e economiza tempo para as trocas. Assim como demonstro aqui, você pode escolher a receita. O display envia os novos valores alvo para o dispositivo. Como você pode perceber, a luz do indicador fica vermelha porque eles estão fora da posição. Mas se você pressionar iniciar, o motor aturador se moverá automaticamente para a posição em que você deseja. E esses, como explicado, necessitam dessa operação manual. O ETC5000 volta ao feedback se estiver em posição e as luzes LED ficarão verdes. Se todos os eixos estiverem em posição, a esteira inicia para que você possa ter o funcionamento de sua máquina com os eixos nas posições corretas. Se desejar obter mais detalhes, visite o nosso site www.cicotraço-global.com Muito obrigado.